Muitos empreendimentos estão sendo erguidos, o que exige a contratação de mão de obra qualificada. Mas a segurança do trabalhador e do empreendimento não pode ser desrespeitada. Acidentes podem ser evitados se os colaboradores seguirem os órgãos reguladores. E se as empresas também acatarem tudo o que pede a segurança do trabalho. Tem uma reportagem aqui sobre isso, pode balançar. O aumento de acidentes de trabalho na construção civil acende o alerta para o reforço da segurança nos canteiros de obras. A orientação é para operários e também construtoras. Segundo o Corpo de Bombeiros, a utilização de equipamentos de proteção é necessária e indispensável. São diversos equipamentos de proteção individual que são essenciais para a melhor segurança do trabalhador nessas atividades. Os equipamentos principais seriam o capacete de proteção que possibilita que qualquer contato físico com a cabeça do operador seja prevenido, diminuindo a chance de um acidente naquele local. O cinto de segurança, que é um equipamento que promove a estabilidade do operador nos locais de altura, faz com que ele fique ancorado naquele local e realize sua atividade com segurança. Cordas, que são equipamentos primordiais para dar a mobilidade do trabalhador nas execuções de trabalho em altura. São os próprios mosquetões, que são equipamentos que promovem a junção da corda com o local onde ele vai ficar ancorado, para ele ficar seguro naquele local. Luvas para evitar o atrito nas mãos, alguma coisa que possa machucar a mão do trabalhador também. Botas, para evitar qualquer tipo de acidente também com os membros inferiores dos operadores. Óculos de segurança, visto que a visão é primordial para esses trabalhadores, eles terem essa segurança nessa parte sensível do corpo, que são os olhos. Bem como cordeletes e anéis de fita, que são ligados nos cintos de segurança dos trabalhadores, a fim de que eles fiquem ancorados naquele local e realizem o trabalho com segurança e estabilidade. As quedas de altura se destacam entre os acidentes de trabalho no Brasil. A informação faz parte de um estudo divulgado no ano passado pelo antigo Ministério do Trabalho. Em Patinga, dois operários morreram no início desta semana, após caírem de uma altura de 15 metros de um prédio em construção. Ainda no município, no mês de abril, dois funcionários de uma construção civil ficaram pendurados no 13º andar de um prédio. O acidente aconteceu após um dos cabos de sustentação do andame se desprender. Vários prédios estão sendo construídos, vários construtores estão realizando esse projeto de construção de grandes edificações. Então, a tendência é que se não houver uma prevenção efetiva desses trabalhadores que realizam esse trabalho em altura, a tendência é que esses acidentes aconteçam com maior frequência. Então, a gente fala com que os empregadores, os responsáveis pela segurança dos trabalhadores, supervisionem e façam com que esses trabalhadores utilizem os EPIs da maneira correta e realizem os treinamentos também para trabalho em altura, da maneira que a NR35 preconiza para que esses acidentes não aconteçam. Para trabalhar em alturas, por exemplo, a segurança dos operários é fundamental. Nesse cenário, a utilização dos chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, é indispensável. É obrigatório que os supervisores da empresa garantam o uso desses equipamentos ao longo da rotina de trabalho. Esse engenheiro civil conta que uma vez constatadas irregularidades no canteiro de obras, a empresa responsável é imediatamente notificada. Ele pode fazer uma denúncia ao CREA, que é o órgão responsável por fiscalizar as obras de engenharia civil, e o CREA com certeza vai mandar uma equipe para poder fazer a fiscalização, ver se está tudo em ordem, se as documentações estão todas corretas, se eles têm um engenheiro de segurança do trabalho que está fazendo toda essa fiscalização e acompanhamento dessa obra. É por meio de nota, o CREA afirma que verifica e fiscaliza o exercício e atividade profissional de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia. Para exercer legalmente as atividades, o profissional e a empresa devem ter registro no conselho, devem estar em dia com o sistema com fé CREA, além de observar as atribuições. Na obra situada na rua Esmeraldas, no bairro Guaçu, onde ocorreu o grave acidente, a fiscalização foi realizada no dia 9 de maio deste ano, quando a empresa responsável pelos projetos, execução e segurança do trabalho apresentou a anotação de responsabilidade técnica devidamente preenchidas, e que no ato da fiscalização a obra se encontrava regular. Aí a nota do CREA, importante, parabéns ao Marcos por trazer a reportagem sobre isso. Foram acidentes que aconteceram recentemente e serve a reportagem de prevenção, para cada qual tomar o seu cuidado. Ah, mas eu não gosto de usar o capacete, lá perto da minha cabeça. Avisa aí o seu engenheiro de segurança, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro, fala assim, ó, tá apertando minha cabeça aqui, minha cabeça é maior que esse trem aqui. Aí deve ter um capacete maior, né, Lamonier? Tem, não tem de vários tamanhos, Odesse? É, aquele lado tem um negócio por dentro dele de plástico lá que incomoda mesmo. Mas tem, é, tem a regulagem, o Odesse tá falando aqui, um dá certo com a minha cabeça, outro do Lamonier, tem que abrir um pouquinho mais. Então, falar lá com o técnico de segurança do trabalho para colocar o equipamento adequado. A bota tá apertando? Coloca a outra aí. Um número maior, velho. É, ué, não pode arriscar a própria vida, né, como a gente viu, lamentavelmente, as mortes que aconteceram nesse acidente especificamente, né, que tristeza.